A gente está jogando Toca, Rai, Salon Aqui, né? E aqui a gente vai criar o Todo Poderoso God Pikachu Zadmin E o Admin, ele tá com os olhos dele sempre fechados Mas a gente sabe que ele tem o cabelo, como posso dizer, colorido Então, já vai deixando pra gente bater logo mil skates E também, pra vocês dão uma mãozinha pra cá, outra mãozinha pra lá É pra ajudar o nosso PKX canal Então vai, uma mãozinha pra cá, outra mãozinha pra lá Que é a chuva de PKX Lighters Já vai se inscrever pra bater logo mil skates Que eu vou fazer uma coisa só por vocês Pintar o meu cabelo de rosa Quando bater mil skates, vocês vão ver como eu vou pintar Então, se inscreva no PKX canal pra ver se é uma surpresa Então, ela é minha A gente vai ter que rapar o cabelo dele Porque o Datinho Não é desse jeito É esse é maquiagem Então, a gente vai pegar Vamos pintar o cabelo do Datinho Tudito de pretinho Pintar todinho Vou pintar todo de preto E vou pegar a cor mais parecida Que aqui tem umas cores coloridas assim Que parece com a do Atinho Essa parece unida Galaninha A dele é meio verdinha A manhã vai ter que aquecer esse tom Beleza Gente O Datinho vai ter que ter um cabelinho Desse jeito Eu tô triste Desse jeito Já Já Lá tem que ser assim Ou O The The E quem vai agora, eu vou segurar a doença e abrir Agora eu vou segurar que você não gostou Vou segurar um malzinho E para você segurar a doença e abrir E aí, a gente vai fazer aqui as minhas coisas, só que com o olho. E assim, e assim, e aí a gente vai fazer aqui, assim, e assim, e assim, e aí a gente vai fazer aqui, assim, 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 assim. A gente fica meio assim, tá, e aí? Esse eu gosto como que é que fica aparecendo aqui. E aí Você quer ir? É isso aí! Uma... Joao! Aêê! É isso aí? Não, não tem foco! Você quer? Então, a gente tem que ir por assim, pra dar um jeito suadinho. Isso. Mas eu tenho que ir por assim, por assim. Puxa aqui. Vai ter que ser o Admin assim? O Admin não tem bala. Mas o Admin tem chute. Ele está no chute. Ele está no chute. Ele está no chute. Tchau! Estareia de mim! Estou contratado, mas não é sozinho. Estou contratando a APRO. Tchau! Então, a gente vai botar uma batalhinha de um totoro aqui na maré. Ok, vamos fazer roupa. Vamos fazer agora um chifre. São uma banana. Uma banana está pegando assim, e agora eu nunca vou botar isso suavemente. Vai ter que ser uma balana. Olha, a gente tem problema é isso aí. Isso aqui é um xixi. É um xixi. E eu acho que essa é a de luz Você vai colocar a coisa aqui né? Esse desse é o que eu achei que eu achei Eu vou botar no filme Deixa o canal Agora eu vou botar no filme Deixa o canal Gente ai, ficou igualzinho a de mim Então galera do youtube Link para a parte 2 se vocês quiserem Se deixem muitos perpestos Para a gente pode ir a parte 2 Linkando aqui na Toca da sala Né? Então Tchau, tchau Beijinhos dos corações Até o próximo vídeo Valeu Valeu